Oi gente, eu... Já tá indo? Já foi? Oi gente, eu sou a Tati, eu tô aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas Eu sempre prometo que vou gravar um vlog e nunca gravo Mas aí hoje uma inspiração divina surgiu na minha pessoa e eu estou gravando Ainda que não tem nada de interessante pra mostrar, mas eu tô gravando E aqui é a Lagoa, e é muito bonita, e eu estou com a senhorita Patrícia Trigo Venha, dê um oi Oi Tá, quem é você, Pathy? Eu sou a Pathy Trigo, eu sou preparadora de texto Sim E copydesk, e revisora, e... Contratem, Pathy É, me contratem, já estou no Facebook De preferência pagando bem, tá? Só pra você saber E a gente tá também com a Avann Ei Vemga! Ei Oúú E, assim, ahv.... Eu não queria se apresentar, mas vai, evon, fala assim Oi, eu sou a Vanessa Boçoi Oi eu sou a Vanessa E eu sou escritora e eu tenho muitos livros Muitos livros E a gente tá junto na Amazon Uhuuuh E comprem nos, leiam nos Sim, e é tipo, obrigatório literatura nacional em galera por favor e é isso a gente vai fazer um passeio hoje no final de carnaval e aí se tiver uma coisa o filme se tiver também é isso aí é isso aí é isso aí beijo nossa gente tá muito muito calor aqui o rio tá marcando sensação térmica de 50 graus e eu e minhas gorduras estamos derretendo mas é sempre lindo é sempre maravilhoso não adianta esconder a coca vai nessa bolsa nem um pouco natural não E aí E aí E aí E aí We're cool for the summer We're cool for the summer We're cool for the summer Opa, deu pra mim não é a fuga Peraí, deixa eu ver se eu não deu Eu tô fazendo meu ator ainda Bom, sinto Um pouquinho do meu drama Porque a dona Vanessa Bolso Veio para a loja fazer compras E eu vim acompanhá-la junto com a Pathy Com a Carol E acabou que eu saí comprando Também É isso aí, tô levando duas peças Pra quem disse que não ia comprar nada Né? Que fofa E tá muito calor, tá muito calor no Rio Mas é isso, é com duas peças novas Oi gente, então A gente fez várias coisas legais hoje Eu, a Van, a Pathy e a Carol Fomos fazer compras E depois a gente foi numa loja Muito linda que eu vou mostrar pra vocês Aqui no vídeo O nome da loja As coisas que vende Tipo, tudo, tudo, tudo É muito lindo E a gente ficou apaixonada É muito importante All the girls on the black I can have my door Wanna know what it is Take the boys for a more All the girls on the black I can have my door Wanna know what it is Take the boys for a more Take a sip I'm a secret potion I'll make you fall in love First bet Can't be broken One drop should be enough Oh, you feel up to me I got the recipe It's called black magic It's called black magic Take a sip on the secret potion One taste and you'll be mine It's nothing can't be broken And I'll keep you up all night Oh, you belong to me I got the recipe It's called black magic Pra finalizar A gente tá aqui em Panema Não, mentira A gente tá em Copacabana A gente tá em Copacabana E tem uma feirinha Rolando aqui atrás E eu vou Eu vou Que egoísta Eu, a Pathy, a Van e a Carol Vamos passear pela feirinha Vamos ver os artesanatos Que a gente gosta muito E depois a gente vai pra um barzinho Terminar a noite E é isso Vou mostrar mais um pouquinho Do que rolou E depois vocês me digam O que vocês acharam E deem uma olhada no visual Incrível Que eu já vou mostrar Hey, girl I see everything you wanted in there I know I gave you the world You had me in the plumb of your head So why your love went away I just can't see my arms clean I thought it was me and you, baby I hope you think it was you and me But you're so... I just need to do it 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 Se inscreva no canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não sou boa fazendo vlog, foi a primeira vez que eu fiz E eu tô fazendo com celular, então Sei lá, espero que seja bacana E é isso Um beijo muito grande e até o próximo vlog Tchau